Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Banha 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 Em português, a palavra Quechua significa direita. Por exemplo... Banha, maio, patanta, manan, kanjo, nhanha. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com. Banha, maio, patanta, manan, kanjo, nhanha. 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 Amém.